Livre para todos os públicos Livre para todos Livre para todos Livre para todos Livre para todos O novo sindicalismo foi como uma onda Um tsunami que avançou pelos anos 80 Desculpe a figura de linguagem Mas nós documentaristas Nós vemos o mundo por imagens E o que vi Especialmente durante os anos 80 Foi exatamente isso Um tsunami Superando todos os obstáculos O que estou contando nessa série É a história do novo sindicalismo Talvez hoje Seja difícil entender o que significou Aquele momento Num episódio anterior Falamos que para entender melhor O que foi chamado de novo sindicalismo Era necessário conhecer O que era o velho sindicalismo Começamos por Getúlio Vargas E suas políticas de regulamentação Das leis trabalhistas Passamos pela CLT E pela estrutura sindical Criada por Vargas Depois Passamos pela influência Do Partido Comunista Brasileiro No sindicalismo Até chegarmos no golpe civil-militar De 1964 Falamos do surgimento Das oposições sindicais Que reclamavam o direito De um movimento de trabalhadores Feito pela base Eles criticavam duramente A estrutura sindical E deram origem ao chamado Sindicalismo autêntico Que deu as bases Para o novo sindicalismo Esse movimento De um sindicalismo de base Autônomo do Estado Livre Aconteceu no Brasil inteiro Antes das greves do ABC Concomitante a elas Ou simplesmente Em decorrência delas Foi o conjunto Das movimentações Trabalhistas no Brasil Que gestou O novo sindicalismo E o ABC Foi o seu maior símbolo Suas principais lideranças Foram Lula Djalma Meneghelli Entre outros E nesse episódio Nós vamos falar Das principais consequências Dessas greves Vocês se lembram do Djalma Certo? Um dos líderes sindicais Das greves do ABC Falei com ele Faz poucas semanas E ele tem uma ideia Bem interessante Das consequências Das greves do ABC Era uma greve Por melhores condições De trabalho Por melhores salários Que acabou se transformando Numa greve Política Pelo restabelecimento Da democracia No nosso país As greves Criou condições objetivas Também Para que se formasse O maior partido político Do nosso país As greves Criou condições objetivas Para se criar A maior central Dos trabalhadores Da América Latina O programa de hoje É exatamente sobre isso Que ele acabou de falar Mas antes Uma perspectiva histórica Das greves do ABC Nessa primeira fase Que é o ano De 78 Até 79 O discurso Das lideranças Emergentes Do ABC É um discurso Que procura Manter o sindicalismo Afastado da política Quando o sindicato Dos metalúrgicos Do ABC Organizou A primeira greve De categoria Porque as greves De 78 Foram espontâneas E isoladas Nas fábricas A ditadura militar Como eu disse Há pouco Caiu com uma repressão Muito pesada A greve refluiu Mas durante a greve Pipocaram Movimentos populares De todo o Brasil Se mobilizando Para arrecadar Fundo de greves Em gêneros alimentícios Para os grevistas Do ABC A liderança emergente Do novo sindicalismo Aprendeu Como todos aprendem No processo político Com a vida E com a luta Eles viram Que não dava Para fazer sindicalismo Separado da política Todo esse movimento Grevista Significou Em primeiro lugar Um empoderamento Da classe trabalhadora De sua força E de seus direitos A classe operária Ganhou principalmente Consciência política Além disso Os trabalhadores Assumiram O protagonismo Das manifestações sociais Contrários à ditadura E isso Como veremos em seguida Foi fundamental Para a redemocratização Do Brasil O que é preciso A gente atentar É de que esse povo Ou se organiza Politicamente Ou a gente Não vai conseguir Através de lutas Específicas Resolver o problema Da sociedade Muita gente Hoje Brinca No sentido Ou questiona No sentido De dizer Por que trocar O sindicato Por um partido Político E eu tenho afirmado De que Sindicalismo A gente faz Para tentar Melhorar O relacionamento Capital e trabalho E político Que a gente faz Para transformar A sociedade Como vimos As grandes greves Do ABC Que deram origem Ao novo sindicalismo Tinham inicialmente Propostas reivindicatórias Porém Entre os anos De 1979 E 1980 O movimento Foi mudando de caráter O Brasil Estava sob a ditadura Imposta pelo golpe De 1964 Que oprimia E reprimia Todos os que pensassem Indiferente dela Em todo o país Já havia Desde os últimos anos Da década de 70 Uma grande mobilização De outros setores Da sociedade Contra a ditadura Como o movimento Contra o custo de vida O movimento Pela anistia O surgimento De um grande número De jornais Semicandestinos Os chamados Jornais da imprensa Nanica Que lutavam Pela democracia Esses movimentos Atraiam Um grande número De militantes políticos De todas as origens Como estudantes Intelectuais Militantes Postos na ilegalidade Durante a ditadura Artistas Trabalhadores urbanos De outros setores Trabalhadores rurais Militantes Oriundos da igreja católica Como os movimentos Eclesiais de base Toda essa mobilização Dispersa pelo país Foi catalisada Pelas greves do ABC Criando um movimento Com uma certa unidade Mais amplo E mais político Com propostas De derrubar a ditadura E mudar a sociedade E os dirigentes Da greve do ABC Como acabamos de ver Entenderam Que para mudar A sociedade Era preciso Um partido político Havia portanto Uma grande expectativa Por um partido político De esquerda Que acreditasse Em uma sociedade Mais justa Igualitária E livre Em 1980 No Colégio Sion Em São Paulo Foi fundado O PT As irmãs Tonha E Aparecida São alvo Da zombaria Da molecada E da ira De alguns moradores De Santana do Jacaré Que querem expulsá-las Da cidade Eu acho que elas têm Uma deficiência mental Bem boa O desabafo De duas mulheres Em busca de paz Esquece o cego Daqui nós não Arreda o pé É ali que elas Querem ficar Até o fim Da vida Segunda Oito e meia Da noite No Entre Todos 140 mil crianças Morriam Antes de completar Cinco anos 7,7 milhões De crianças Estavam presas Ao trabalho infantil Em 1990 Nasce a Fundação Abrinq Foram mais de 50 projetos Desenvolvidos Em 25 anos Porque só com respeito E oportunidades Vamos mudar A história Das próximas gerações Acesse fundabrinq.org.br Mulheres Um passo para as mulheres Um caminho para todos A minha palavra é afiada e contamina Arte, política Nós somos as mulheres Para fazer revolução Diversidade cultural Uma construção coletiva Da imagem E do papel da mulher Na sociedade Mulheres Quarta Nove e meia da noite Aqui Na TVT Participei da fundação Do PT Quando foi fundado Em 1980 No Colégio Sion Aqui em São Paulo Pelo simples fato De ter participado Com aqueles intelectuais Que eu vi no Colégio Sion Sentado na primeira fileira Apolônia de Carvalho E outros históricos ali Sérgio Buarque de Holanda Se não me engano Estava na fundação Foi uma coisa muito bonita Que ali Houve uma unidade Muito forte Muito grande Do novo sindicalismo De luta Democrático Enraizado na base Com os interesses Da intelectualidade De esquerda Das pastorais sociais E de movimentos sociais Ainda que pelo Tribunal Superior Eleitoral O PT só tenha sido Considerado legal Em 1982 A pedra fundamental Havia sido lançada E contou com Importantes nomes Da esquerda brasileira Como Sérgio Buarque de Holanda Antônio Cândido Mário Pedrosa E o antigo militante Dirigente comunista Apolônio de Carvalho E nessa fundação Tinha muita gente Da igreja Da teologia da libertação E de diversas tendências Políticas Mais ou menos Esquerdistas O manifesto De fundação Do PT O define como Um partido Que busca O socialismo Democrático O partido Dos trabalhadores Entende Que a emancipação Dos trabalhadores É obra Dos próprios Trabalhadores Que sabe Que a democracia É participação Organizada E consciente E que Como classe Explorada Jamais deverão Esperar Da atuação Das elites Privilegiadas A solução De seus problemas O PT afirma Seu compromisso Com a democracia Plena Exercida Diretamente Pelas massas Pois não há Socialismo Sem democracia Nem democracia Sem socialismo A criação Do PT Foi um desdobramento Importante Das greves De 1978 79 80 Mas não foi o único E teremos que olhar Para isso Atentamente Porque os efeitos Daquilo Que falaremos Continuam vivos E bem vivos Até hoje Mas vamos voltar Um pouco no tempo Antes de prosseguir Apenas para esclarecer Alguns pontos Bem importantes Do sindicalismo Pós-Getúlio Vargas O conjunto De leis Trabalhistas A CLT Tem duas faces Digamos Opostas A primeira É a regulamentação De uma série De leis Trabalhistas Que garantem Aos trabalhadores Direitos e deveres Antes não garantidos Há de certa forma Um consenso De que essas garantias Significaram Um grande avanço Na luta Por direitos Trabalhistas A outra face É a criação De mecanismos De controle Do Estado Sobre os sindicatos A CLT Garantiu o controle Do Estado Sobre os sindicatos Usando diversos Mecanismos Um dos mais Importantes Mecanismos De controle Sempre foi A estrutura Sindical Cada sindicato Se relaciona Com sua Federação Regional Que se relaciona Com sua Confederação Estadual Que se relaciona Com a sua Confederação Nacional Que está Abaixo Do Ministério Do Trabalho É uma estrutura Vertical Na qual os sindicatos Não conversam Entre si Não trocam Experiências E sequer Podem organizar Ações Entre si Essa estrutura Sindical Enfraquece Os sindicatos Na medida que eles Só contam Com sua Própria base Para atuar Politicamente Ao mesmo tempo Que fortalece O Estado No caso O Ministério Do Trabalho Que conhece Todos os sindicatos Suas demandas Reivindicações E mobilizações Foi pensando Nisso tudo Que alguns Sindicalistas Acharam que Essa estrutura Deveria ser mudada Mas pensaram Também que Ao invés De começar Uma briga Com o Ministério Do Trabalho Que poderia demorar Anos Talvez fosse melhor Criar uma outra Instância sindical Que fosse justamente Transversal A todos os sindicatos Uma estrutura Que fosse comum Aos trabalhadores E que estivesse Acima De todos os sindicatos Mas então O que aconteceu? A classe trabalhadora Se reuniu Em um congresso Que ficou conhecido Como CONCLAT Congresso Nacional Da classe trabalhadora Para decidir juntos Como seria Essa estrutura Comum a todos Foi a primeira CONCLAT Organizada na Praia Grande Em São Paulo És a primeira Amém Não tem Apag Lieutenant Viuk Todos nós queremos uma central única de trabalhadores unitária, não tem o menor sentido, colocar chapa contra chapa aqui nesse plenário. O companheiro Arnaldo, quando fez uso da palavra, disse aqui que a comissão executiva tentou, da meia-noite às sete e meia da manhã, tentar chegar a um consenso sobre uma chapa urbana. A grande verdade é que esse consenso não foi possível. E não foi possível porque as propostas que nós chegamos à conclusão foram submetidas a dezenas de delegações e as delegações exigiram que não houvesse determinado tipo de composição. A responsabilidade de cada um de nós não é apenas tirar uma chapa única. A responsabilidade de nós, em nome da tão profalada unidade, é a gente saber acatar o resultado da grande maioria, pela qual for a chapa vendedora. Quando nós saímos da Praia Grande, da Primeira Conclate, ali tinha basicamente o objetivo primeiro, era a fundação de uma central única de trabalhadores. Esse era o objetivo primeiro. Foi tirada uma comissão nacional para a CUT, que tinha como responsabilidade organizar o próximo congresso para a formação de uma central única dos trabalhadores. A segunda Conclate, em 1983, foi realizada nos estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. Mas ela ficou mais conhecida como o congresso de fundação da CUT. A CUT é a CUT, que é a CUT. Porque nós começamos a enxergar que não bastava aquela organização sindical oficial, que cada sindicato fazia sua luta, ou cada federação fazia sua luta, ou, no máximo, cada confederação fizesse sua luta. Era preciso integrar a luta dos trabalhadores, porque as nossas necessidades eram iguais de norte a sul desse país. Então era preciso nós unificarmos, não somente as nossas categorias, mas unificarmos todos os trabalhadores, independentemente da sua função. Aí, então, nasce essa ideia de fazer uma central. É claro que, colocado desta forma, não haveria por que haver discordância entre os próprios trabalhadores sobre a formação de uma central única dos trabalhadores. Mas a história do sindicalismo brasileiro, como já vimos, é marcada por posições diferentes e, por vezes, visões antagônicas. É, eu me posicionei do outro lado, não é isso, de a gente não ingressar na CUT. As divergências eram porque eu via na CUT um movimento muito radical, um movimento muito partidarizado, não é isso? Um movimento que confundia socialismo com sindicalismo. Para o bem ou para o mal, nós éramos contra tudo isso. Pela unicidade, nós éramos a favor do imposto, do imposto sindical. Então, nós tínhamos ponto para compor pelo lado da direita. E eles só podiam compor pelo lado, tá certo? Pelo lado da outra esquerda. Como o movimento Sem Teto do Centro acolhe com dignidade os refugiados e brasileiros que não têm onde morar. Lá no Haiti, a situação estava, eu pude dizer que estava pior que aqui no Brasil. Esses excluídos crônicos da sociedade aprendem que a união é mais importante do que a nacionalidade. Todos nós somos refugiados. Olhar TVT, hoje, nove da noite. A crise econômica que vive o país tem obrigado os prefeitos e vereadores a cortarem gastos necessários e elegerem prioridades. A população está atenta a isso e quer resultados práticos. O PRB acredita que o tempo da velha política ficou para trás. É hora de priorizar gestões eficientes e sem demagogia. Venha com a gente. Felice ao PRB. A Música Brasileira com o que há de melhor em gênero e ritmo. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50. Racismo, preconceito e discriminação em geral. Uma burrice coletiva sem explicação. E uma conversa pra lá de animada com Diogo Nogueira, um ícone da nova geração. É muita responsabilidade, não é? Samba na Gamboa. Hoje, às dez da noite, aqui na TVT. Luta pela reforma agrária. Ocupação imediata das terras dos grileiros. As reivindicações dos trabalhadores na época eram por transformações radicais na estrutura fundiária e trabalhista do Brasil. E o discurso era parecido com o que se faz hoje em dia. Os que não quiseram o Congresso em 1982 e que não queriam o Congresso agora em agosto, tem uma proposta política que é do atrelamento nosso, dos trabalhadores do campo e da cidade, a interesses das elites, do governo, do regime, das classes poderosas e privilegiadas desse país. O PT é criado em fevereiro de 1980, a CUT é de 1983. Na verdade, a CUT demorou um pouco mais porque ficou engalfinhada, enrolada, vamos usar ele no popular, ficou enrolada com os problemas da estrutura sindical. Porque era proibido organizar a central e a maioria das direções sindicais hesitavam devido a essa proibição. Por isso que a CUT saiu só em 83. Senão ela teria surgido em 1980 no encontro da Baixada Santista. Mas havia um grande número de pelegos boicotando a criação da CUT, um meio de campo que hesitava muito, e os sindicalistas do ABC, mais a oposição sindical metalúrgica de São Paulo, que era uma vanguarda social dessa proposta de criar a CUT. Então a executiva seria companheiro Jair Meneghele, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo Campo e Diadema, coordenador-geral desta comissão, companheiro Paulo Renato Paim, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos... Seja como for, em 1983 foi fundada no Brasil a Central Única dos Trabalhadores. Única, aliás, por pouco tempo, como veremos nos próximos programas. Rapidamente, os que não se sentiram contemplados pela CUT formaram outras centrais. Mas chegaremos nisso mais para frente. O que é importante nessa parte da história, é que tanto a formação do PT quanto a criação da CUT foram consequências diretas do novo sindicalismo. Ou ainda, uma ampliação da consciência política da classe trabalhadora e o entendimento de que, para se transformar na sociedade, era preciso fazer política. É claro que a criação da CUT não mudou a condição do trabalhador brasileiro. Até porque, durante muito tempo, para o Estado, ela sequer existia. Nós, embora fôssemos chamados pelo governo para discutir, para negociar, nós não éramos legais. Nós não podíamos, por exemplo, assinar uma representação de um projeto de lei ou coisa parecida, ou em defesa de um sindicato, não podíamos assinar perante ao judiciário. Demorou-se muitos anos para que nós nos tornássemos legais. Legais do ponto de vista institucional. Mas nós éramos legais do ponto de vista de representatividade, junto aos trabalhadores. Você então me pergunta, com a criação do PT e da CUT, como fica o novo sindicalismo? O novo sindicalismo, ele nasce, como a gente já falou e todo mundo sabe, lá na região do ABC, com base num setor operário com grande capacidade de organização e pressão. A partir do momento que você cria a CUT, em 1983, você começa a incorporar setores os mais variados. Setor público, por exemplo, funcionalismo público. Começa a incorporar sindicatos do setor privado com baixa capacidade de pressão. Então a CUT começa a incorporar coisas muito distintas daquele local onde surgiu o novo sindicalismo. Isso já representa uma mudança no novo sindicalismo. Em todo caso, permaneceram como grandes pilares do novo sindicalismo, mesmo na década de 90 e até hoje, os metalúrgicos, os petroleiros, os bancários, os trabalhadores dos correios, da construção civil. Mas esses três, metalúrgicos, os petroleiros e os bancários, são, eu penso, o carro-chefe do novo sindicalismo. A década de 80 foi fundamental para o novo sindicalismo e para os trabalhadores brasileiros. Tivemos um movimento Direta Já que propunha a redemocratização do país. E um pouco mais para frente, a elaboração da Constituição de 1988. E o movimento sindical foi muito importante para que as duas coisas acontecessem. Mas isso nós vamos deixar para o próximo episódio. E aí Obrigado por assistir.